Seja bem-vindo à Polvurt do Brasil Services, a oficina brasileira do Grupo Polvurt. Localizada em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, a empresa está próxima ao Aeroporto Internacional de Confins e possui um rápido acesso às principais siderúrgicas do país. Criada em 2008, a Services tem o objetivo de atender os clientes de forma ágil e efetiva, trazendo soluções técnicas inovadoras para o fornecimento de peças sobressalentes, reformas e modernizações de equipamentos e serviços de campo para toda a área de atuação Polvurt. Com um time técnico especializado, que conta com o suporte de mais de 150 anos de experiência do Grupo ao redor do mundo, a oficina possui estrutura física própria para atender as etapas de desmontagem, peritagem, recuperação ou fabricação de componentes, montagem e testes, controlando e otimizando todo o processo de reparo, desde o recebimento até a entrega final, reforçando seu compromisso com qualidade e segurança, mantendo o padrão mundial do Grupo. A Polvurt do Brasil Services também oferece outros serviços, como treinamentos, assistência técnica, supervisão de montagem, supervisão de comissionamento e diagnósticos de equipamentos em campo, com o objetivo de propiciar soluções completas ao cliente. Somos Leading Partner. Somos Polvurt.